Olá gente, mais uma vez aqui com mais uma receita. Me perguntaram se desse sabão em pó, ou melhor, destes sabão que eu fiz, tem condições de fazer um sabão em pó. Eu até havia dito, quando eu estava cortando ele, que eu pretendia fazer um sabão em pó dele. Então agora eu vou fazer o sabão em pó, tá? Eu vou acrescentar algumas pedrinhas, aí você vai me perguntar, qual a quantidade, André? Eu vou dizer pra você, você vai fazer a quantidade de sabão em pó que você tiver necessidade de fazer, porque se eu for fazer com aquelas barras todas, certamente vai dar de 3 a 4 quilos de sabão em pó, né? E se você quiser fazer pra vender, o ideal é que você faça uma quantidade pequena, faça um teste, doe pra alguém, pra que alguém também teste, e depois veja se dá pra vender, tá bom assim? Então nós vamos colocar a barrinha, aquela barrinha, eu vou fazer assim com ela, vou picar, eu ia ralar, mas não vou aguentar, não posso fazer força, gente, não posso fazer força. Então eu vou fazer isso aqui, vou usar hoje o liquidificador, tá? Tá aqui do meu lado o liquidificador, pra que vocês vejam, botei o meu copinho velho, e vou também acrescentar junto à batida, um sabão em pó. Eu escolhi esse aqui, que tem um perfume bom, tem um homo também aqui, mas eu vou fazer com esse daqui. Como eu sempre falo pra vocês, porque as pessoas falam assim, André, eu não tenho condições de comprar o homo, serve o outro. Ó, até o barra se for, que eu não acho que é muito bom, mas dá pra lá pra banheiro, calçado, essas coisas tudo assim, você pode colocar, porque é acrescentado ao nosso sabão, e a gente também ainda vai acrescentar o bicarbonato, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar, vou deixar até o copinho aqui, o liquidificador, eu vou colocar aqui dentro uma quantidade, não vou colocar uma quantidade grande, e sempre que eu fizer isso, eu vou colocar uma quantidade mínima de sabão em pó. Ó, bati, vou botar pra bater, tá? Vou chegar pra cá pra vocês poderem ver, ó. Então sempre que você for bater, bata a quantidade pequena, vai demorar, ou você pulsa e bota pra bater, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho, ó. Olha lá. Ele vai se misturar, vocês estão vendo? Ele vai se misturar, é telefone, e nós vamos ver. Olha aqui, ó. Um sabão em pó bem fininho, a gente... Bem fininho, tá vendo? E a gente ainda vai acrescentar, eu aqui ainda vou bater mais, tá gente? E a gente vai acrescentando no vasilhame. Então você tem a opção de fazer o seu sabão em pó, a quantidade que você quiser. Aqui a gente vai fazer em grande quantidade, porque tem aquelas peças todas, né? A gente pode fazer em grande quantidade, mas eu vou fazer esse agora, que eu nunca havia feito. Eu fiz mais ou menos os cálculos, e achei que assim ia ficar melhor. Vou acrescentar ainda o bicarbonato aqui dentro, pra bater, posso acrescentar, como posso acrescentar no final. E ainda vou ver se vou acrescentar uma pedrinha de anil pra ficar uma corzinha assim, se esse sabão em pó ainda não for suficiente pra deixar ele com a coloração normal, porque as outras pessoas me perguntaram, Ah, André, fica com a cor muito burro quando foge, não tá com aquela cor natural do sabão. Bom, gente, não pode esquecer que isso que a gente tá fazendo aqui é artesanal, a gente não pode fazer porcaria, né? Mas, a gente tem que ter a consciência que não vai ficar igual aquele, porque eles têm química, têm tudo, têm todo um apoio, uma aparelhagem, grana pra estar investindo. E da gente é tudo assim, né? Pra gente, são dicas caseiras que a gente pode estar fazendo. Porque tem gente mesmo que não pode comprar sabão em pó. Eu já tive um período que eu não podia comprar sabão em pó. Eu lavava as minhas roupas com a barra, e com a barra, e olha, dá mais barata. E olha que aqui em casa, nessa época, éramos cinco, porque eu ainda era casada. E tava grávida. Então, por aí, quer dizer, cinco, porque um tava na barriga, e os outros dois menores, e eu fazia assim. Então, eu sei, eu tô falando do que eu já passei. Então, às vezes, tem momentos na nossa vida que a gente não tem mesmo dinheiro pra comprar nada. Nada, 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 nada. Então, é nessas pessoas que eu faço. Pensando nessas pessoas que eu tô fazendo, tá? Então, aqui eu vou tentar fazer sabão em pó, tá? Dessa forma, batendo devagar, sem pressa, sem nada, tá? E vamos seguir em frente, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente, continuo eu aqui, tá? Ralando. Cortando o sabão. E quero mostrar pra vocês que eu vou acrescentando a cada vez um pouquinho só de bicarbonato, tá? Ó, bicarbonato de sódio, eu compro assim. Tá aqui, não sei se tá dando pra vocês verem direito. E eu deixei uma pedrinha de anil aqui pra ver se eu acrescento. Eu tentei bater ela sozinha no liquidificador, mas não fica bom não. Eu acho melhor ralar e colocar, se eu achar necessário. Aí eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Eu já ralei e coloquei aqui. Ó como é que ficou a cor. Não ficou uma cor assim, tão azulada, tão avivada. Por isso que eu queria colocar o anil. E também quero falar pra vocês o seguinte. Eu não falei da primeira vez? Eu ontem fui em busca de essência, mas essência em pó. Que seria comestível, que não faz mal algum, tá? Então aqui, pra que não fique fedorento, né? Com cheiro de óleo. A gente pode colocar a essência de coco, tá? De coco e lá você vê de sua preferência. Porque eu encontrei baunilha, eu pelo menos não gosto de colocar coisa doce na minha roupa. Então aí vocês podem colocar aqui a essência em pó junto, quando vocês estiverem batendo, tá? Que eu tô colocando. A de coco. Tem essência de coco em pó. Só vocês procurarem essas lojas que vendem produtos pra fazer cachorro-quente, aqueles potinhos plásticos que eu encontrei pra poder colocar o sabão em paz, sabão pastoso. Ou seja, lojas descartáveis, de produtos pra gente fazer bolo, tá? Tudo isso a gente encontra lá. Então eu encontrei lá saquinhos de essência em pó. Essa essência você pode colocar aqui que não vai manchar a sua roupa e vai ficar. Então esse sabão aqui, eu tô colocando a essência de coco, tá? Eu vou colocar no final a essência de coco. Porque meu sabão de pó em pó vai ficar com essa fragrância, tá? Então eu vou continuar ralando pra vocês e depois eu mostro a quantidade, ok? Tá aqui o liquidificador, ó. Continuo aqui fazendo. As outras barras estão aqui. O meu outro, coisa do liquidificador tá aqui, caso ele, né? E ali estão meus produtos, gente. Tá bom? E eu vou continuar aqui. Aqui, gente, como é que eu tô fazendo, tá? Só pra vocês verem. Porque sempre falam que... Ah, eu não vejo. Como teve uma pessoa ontem que me pediu pra eu mostrar meu rosto. Eu tenho a saudação. Gente, se vocês já sabem, eu sou tímida, tá? Mas deixa eu melhorar, que eu tô dodói. Eu não quero aparecer com a aparência de pessoa batida. Deixa eu melhorar aqui, eu vou aparecer, tá bom? Eu não gosto de aparecer, não. Eu quero fazer receita, tá bom? Então, você que pediu, eu mandei a saudação. Aí você vê o meu rostinho. Aí depois você já passa a me conhecer, tá? Mas o negócio aqui é fazer receita. Então, vamos lá, olha. Como é que eu tô fazendo? Eu faço assim, tá? E assim vocês podem fazer. Agora, André, pode fazer com sabão de mercado? Não. Só com sabão caseiro que você fez, tá? Especificamente esse que eu coloquei no canal. Não, o que você tem, que seja durinho. E outra coisa, não fiquem batendo muito no liquidificador. Bata a quantidade certa. Porque parece que um certo tempo ele vai umedecendo. Não sei como, gente. Não sei como é. Vou descobrir ainda. Não sei se é por causa do óleo. Se você deixar ele parado dentro do liquidificador. Não sei se é pelo calor que tá aqui no rio. Ele vai ficando úmido, tá? E a gente não quer isso. Então, vamos continuar. Quero mostrar a vocês que vocês não podem bater muito. Eu vou botar aqui rapidamente. Tem que ser assim, ó. Questão de segundos mesmo. Acabou. Porque se deixar muito, olha o que acontece. Vou mostrar a vocês. Agora eu consegui mostrar, tá vendo? Cria essas bolotas aqui. Então, o que eu fiz? Aí eu tô colocando aqui agora. Tipo um escorredor de arroz. Aí eu peneiro. Aqui dentro tem sabão em pó. Tá vendo? Fiz a mistura do sabão em pó. E vou peneirando. Porque se a gente deixar muito tempo batendo. Tá? Vai criar aquelas bolotas ali. Tá certo? Só isso que eu queria mostrar a vocês. Bom, gente. Bom, gente. Vamos terminar aqui. Esse sabão em pó. Tá? Eu ralei as pedrinhas de anil. Ali. Tá? Eu coloquei o bicarbonato de sódio. Coloquei umas 300 gramas dele. Eu coloquei 600 gramas também de sabão em pó. Tá? Eu coloquei essa marca. Mas você pode colocar a sua marca preferida. Eu botei só 600. Que era o que eu tinha. E ralei 10 pedrinhas. Não, não. Pedras. Daquele meu sabão que eu fiz. Com óleo. Com quatro ingredientes. Com óleo. Com detergente. Água. É isso? Vocês estão lembrados? Então. E que eu dormi. E que passou do ponto de corte. Então agora eu vou colocar aqui na minha água. Tá? Eu. Me botei a essência de. De coco comestível aqui. Tá? Ó. Pra vocês verem. Com relação a espuma. Faz espuma. Como sempre eu tenho pano de prato sujo. Eu vou colocar. Só pra vocês verem. O outro sabão que eu fiz. Vocês estão lembrados? Esse pano de prato tá sujo. Mas olha como é que ele ficou branquinho. Ainda é aquele ainda. Ó. Ele ficou branquinho. E assim eu espero que esse aqui também. Dê uma clareadazinha. Tá? Ó. Aí você vai. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai perguntar. Seu vizinho. Você vai dar um pouquinho. Vai perguntar aí se ele gostou. Se você quiser vender. Você vende. Mas se você quiser usar pra dentro da sua casa. Você vai ter aqui. Ó. De um quilo. Eu fiz três. Não me pergunte como. Só se a minha balança. Que é. Que é. Que essa. Simplesinha aqui estiver errada. Eu ralei. Acrescentei. Bicarbonato. Acrescentei o. A pedrinha de anil. E eu fiz três quilos de sabão em pó. Gente. Três quilos de sabão em pó. Tá? Eu peguei dez barrinhas daquela minha. Ó. E aqui é só a gente esperar. Ele fazer feito. Eu não vou esfregar com muita força. Porque eu não posso fazer força. Tá? Mas por aqui vocês estão vendo. Que ele tá amarelo. E precisa branquear. Assim como o outro. Então. Com relação a espuma. Não tem questionamento. Então. Tá aí. O nosso sabão em pó. Tá? Feito com base. Naquele nosso sabão. Com quatro ingredientes. Tá gente? E podem continuar. Mandando. Pedidos. Já me mandaram mais pedidos. Pra fazer outras receitas. Eu prefiro até assim. Do que colocar uma coisa. Que vocês não queiram. Tá? Espero que você tenha gostado. Você que fez esse pedido. Porque eu realmente tinha falado. Que ia fazer o sabão em pó. E ela fez questão de me lembrar. Não esquece. Que você falou. Que ia fazer o sabão em pó. Eu quero ver. Eu não vi o outro. Então. Tá aí. Tá? Esse é o sabão em pó. Esse é o sabão em pó. Deus abençoe vocês. Muito. Tá bom? E um bom descanso pra todos. Beijos. Gente. Olha só. Se vocês quiserem vender. Vocês podem fazer assim como eu. Tem desse tipo de saquinho. E também tem aquela maquinazinha. Que a gente pode dilatar. Tá? Aí aqui eu coloco a etiqueta. Que eu tenho. Do meu sabão. Tem que colocar. Que é feito artesanalmente. Tá? E você pode vender o teu sabão em pó. Tá certo? Assim que eu faço. Aí. Se vocês acharem que deve. Esse aqui tá com essência de coco. Tá? Eu vou fazer outro com essa essência de... Em pó. E vou mostrar melhor a vocês. Porque hoje quem abriu pra mim. A minha ajudante. Ela abriu e jogou. A embalagem fora. Então eu vou mostrar pra vocês. Minha filha vai buscar pra mim amanhã de novo. E vou mostrar pra vocês direitinho. Tá? Então. Tá aqui. A ideia. Se vocês quiserem. Coloca uma etiqueta. Coloquem que é artesanal. E vendam com seus clientes. Tá bom? Aqui ó. Tem esse saquinho aqui. Mais simples. Que você pode comprar. Ó. Vocês estão dando pra vocês verem bem. Deixa eu levantar um pouquinho. Ó. Ele assim. Tá? E tem aquela maquinazinha que a gente pode vedar. Tá? Aí você vai fazer assim. E vai vender o teu sabão em pó. Tá ok? Vai poder vender o teu sabão em pó. Ó. Ou se você tiver condições de fazer uma embalagem melhor. Que você faça. Tá? Mas aqui não tem nada de ruim não. Tá bom gente? Outro beijão. Outro beijão. E aí